Nossa última aula do dia, né? Vamos começar então nossa aula. Já vou ouvir a Laurinha aqui. O que você deseja, Laura? Desliga o seu ventilador que ele dá interferência, aí você pode. Aí depois você liga de novo. Posso ler a página 289? Pode começar. A erosão é causada por agentes naturais que desgastam o solo com uma ação dos ventos e das águas. O ser humano agrava a erosão no espaço rural com as queimadas e o desmatamento, pois essas práticas deixam o solo desprotegido com a retirada da vegetação. Eu conscientemente exposto as ações erosivas que podem formar grandes buracos no terreno. Nas cidades, a erosão também ocorre em razão das infiltrações constantes de água da chuva ou de esgotos no sol, causando danos às moradias e ruas. Área com erosão que inutiliza o solo para o cultivo de lavouras é a criação de animais. Ok, só um minutinho, Laura. Só um pouquinho. Pessoal, eu estou vendo um monte de gente que não está acompanhando. A leitura da Laura, ela está... É para ela. Vocês têm a apostila de vocês e vocês acompanhem aí. João, agora não é hora de levantar o dedo, porque agora é hora de leitura. Agora, você já levantou a mãozinha ali, eu já vi que você quer falar e a Laura está lendo. Eu já tinha combinado que a Laura vai ler a primeira página, 289. Quando eu virar a página, aí eu libero para vocês falarem, para eu entender o que vocês querem dizer. Agora, eu quero que vocês acompanhem a leitura no livro de vocês. Porque não adianta nada a Laura ler e vocês ficarem aí andando para lá e para cá. E quando eu falo assim, olha, vamos lá na apostila? Ah, que página que está? Aí não dá, né, gente? Eu já falei no começo da aula. Página 200... A Laura está lendo a página 289. É a apostila de geografia. Pode continuar aí, Laura, por favor. Tá bom. Solução do solo. O solo é explorado tanto para as atividades agropecuárias, quanto para as atividades industriais. Eu entro aqui mesmo, como de areia e minério de ferro. Essas mesmas atividades, além de explorar, podem poluir o solo. Esse tipo de poluição ocorre com a contaminação por agrotóxicos, resíduos industriais, etc. A poluição dos solos também ocorre com a contaminação pela deposição irregular de resíduos em lixões a céu aberto. Área de descarte de resíduos sólidos, lixo, a céu aberto, que provoca poluição do solo. Geralmente, animais como baratas e ratos são atraídos por esses resíduos e podem transmitir doenças. Muito bem, Laura. Obrigada. Continuando lá na página 290, né? Que é onde está marcado que era como estava hoje, mas foi boa a Laura ter feito essa leitura antes. Por quê? Aqui nós estamos falando sobre desmatamento, o que causa o desmatamento, que está na página 288. A erosão, o que causa, né? O que prejudica a erosão e a poluição do solo também. E agora, para finalizar essa página de leitura, nós vamos para a página 290, que fala sobre a poluição das águas. O quanto que isso é prejudicial ao ser humano, ok? Deixa eu ver quem pode continuar a leitura para mim, senão eu vou permanecer com a Laura. Pode falar, João. Antes que eu estava levantando a mão para perguntar qual página que é, mas agora eu sei qual página que é. Já? Então, você quer fazer a leitura, é isso? Aham. Então, pode começar. Poluição das águas. Grande parte das atividades econômicas e domésticas depende da utilização de água para serem realizadas. Essas atividades, ao descartarem de maneira incorreta diversos tipos de materiais como lixo, esgoto e agrotóxicos em rios, lagos e mares, causam a poluição das águas, portando as atividades industriais, agrotóxicos, acrícolas e pelcuárias, tem grande participação, como poluidoras das águas do planeta, assim como o esgoto doméstico, que muitas vezes é depositado diretamente nos cursos de água. Muito bem, obrigada, João. Deixa eu adicionar a Gabi aqui. Bom, pessoal, aqui diz assim, no município onde você vive, ocorre algum dos problemas ambientais mostrados entre a página 288 e 289? Você tem conhecimento sobre o uso indevido, poluição ou desperdício de recursos da natureza no município? Converse com os colegas e troque informações sobre o assunto. Aqui em Campo Grande, pessoal, nós não temos tantos problemas ambientais assim como esse que a gente está estudando aqui nessas páginas. Do lixão, aqui em Campo Grande, já está sendo assim, em alguns lugares já foi fechado, não está proibido jogar lixo nesses lugares. Alguns aqui já foram fechados, alguns lixões já foram fechados. Hoje nós trabalhamos com serviço de reciclagem, tanto que eu comentei com vocês que na terça-feira de manhã que passa, todas as terças, é um caminhão de reciclagem, recolhendo os lixos de reciclagem. Então, assim, não, nosso Campo Grande não é tão crítico em relação a isso, mas em algumas cidades, sim, é muito crítico. E tipo em São Paulo, por exemplo, toda vez, todo ano que chove, todo período de chuva, tem inundação lá. Por quê? Por conta das ruas, dos bueiros que são entupidos, a má conservação, não tem rede de tratamento, como a gente vê aqui. Aqui em Campo Grande, em algumas regiões, tem o tratamento da rede de tratamento. Tem muita árvore, sabia? Hã? São Paulo não tem muita árvore em São Paulo. Também, também. Lá é conhecido como a cidade de pedra. Vocês já viram falar? Ah, teve uma novela que chamou Cidade de Pedra. Selva de Pedra. Né, cidade? Selva de Pedra. Por quê? Porque tem muitos prédios, é tudo muito calçado, poucas árvores, e isso faz com que há muita também inundação. Agora, vamos lá na página 291, que eu já vou compartilhar com vocês a apostila. Né, pra, deixa eu só limpar aqui a tela. Vou compartilhar aqui com vocês a apostila, pra vocês já verem a atividade aí, né? Aqui, ó. A palavra cruzada. Quem não encontrou as palavras, tá aqui, ó. Encontro no diagrama a seguir o nome de cinco problemas ambientais estudados na página 288 a 299. O primeiro tá aqui em cima, né? Poluição das águas. O outro tá aqui, né? Queimadas. Aqui tem erosão. Aqui tem poluição do solo. E desmatamento. Então, se conseguirem enxergar aí e achar as palavras? Tudo certinho? Deixa eu ver se eu... Vou marcar. Vou marcar aqui pra vocês. Novamente, né? Porque tá em vermelho, quase não dá pra ver. Eita! Ó a minha reta mais reta que essa aqui ninguém consegue. A outra tá aqui. Aqui tem outra. Vou só fazer um xizinho, uma bolinha, pra ir mais rápido. a outra tá aqui. E a última tá aqui embaixo, desmatamento. Ok? Todo mundo aí? Agora vocês vão escolher um dos problemas ambientais encontrados no diagrama acima e pesquisem livros, revistas ou internet como é possível evitar ou diminuir os danos causados por esses problemas. Um deles não precisa fazer porque eu já fiz. Um deles que vocês conseguem ver que eu até acabei de comentar aqui com vocês é a... Deixa eu ver aqui. A poluição das águas. Como que eu consigo amenizar a poluição das águas? Com rede de esgoto. Pra que a água não seja água suja, não seja jogada nos rios, né? Então, o que eu posso fazer aí que você pode escrever aí, né? Rede de esgoto, né? Poluição das águas, né? Que as cidades venham ter rede de esgoto, né? Ou seja, pra que tenham tratamento de esgoto, né? É um dos... que a gente pode fazer. Agora, continuando a leitura lá na página 292, pessoal. Página 292. 292, por favor. Página 292. 292? É, João. Onde começa? O que podemos fazer para cuidar da natureza? 292. Eu vou ler, eu vou estar lendo aqui. Oi? Não, eu posso ler, mas... Deixa eu ver se tem alguém aqui pra ler que não tenha lido ainda. Fala, Arthur. Arthur. Eu queria ler. Pode ler. Eu queria ler a que o João queria ler, agora eu quero ler essa. eu estava levantando a mão. Ah, pode ler. Pode começar. 292. O que podemos fazer para cuidar da natureza? O que podemos fazer para cuidar da natureza? Muitas vezes podemos pensar que as coisas contra a degradação do ambiente estão fora do nosso alcance. E que nada podemos fazer para evitar os recursos da natureza. Seja explorado de formas inadequadas. No entanto, em nosso dia a dia, certamente podemos colocar em prática hábitos simples que contribuem, que contribuirão para minimizar os problemas ambientais que estão prejudicando nosso planeta. Talvez algum vai seguir. Podemos evitar o desperdício de água enquanto escovamos os dentes. Abra a torneira apenas quando for necessário. Podemos evitar o desperdício de... Não. Podemos evitar o desperdício de água e energia elétrica durante o banho. Mantenha o chuveiro fechado enquanto você se ensabou. Abra-o no momento em que for enxaguar. Pode continuar, Arthur. Pode continuar, Arthur. Na outra página. Página 294. É 293. Podemos economizar energia elétrica apagando as lâmpadas do cômodo de casa. que não podemos fazer o mesmo com a televisão deixando-a desligada enquanto não estivemos assistindo. Podemos reaproveitar alguns materiais como embalagem, sacola, caixas, dando levas utilidades a eles. Caso isso não seja possível, é importante descartar um resíduo sólido e de maneira adequada, de preferência destinando-o para reciclar. Podemos manter o nosso índio ou seus pais limpos jogando o resíduo sólido no cesto de liso. Assim, o lixo não se acumula em um resíduo próprio contaminando o sol e o rio nem um só tem o bueiro causando enchentes na cidade por exemplo. Ok. Ali ele está falando sobre algumas atitudes que nós podemos fazer para não ter o desperdício. E aqui na página 294 agora, pessoal, já estou compartilhando aqui a tela com vocês, está falando ordene sílabas e descubra alguns tipos de recursos naturais, depois complete o quadro com duas dicas de conservação ambiental. Então, as palavras aqui, como no exemplo, estão embaralhadas. Fotografia 1, que é lá na primeira imagem, está bagunçada a palavra. aí é o recurso natural, ou seja, madeira, né? E depois tem dicas de conservação, denunciar queimadas, não desmatar. Agora, dois. Água, né? Até para ver ali que é água, né? Água. Água. E fechar as torneiras, né? Tem ali, fechar as torneiras enquanto escova os dentes, não tomar banho demorados, né? Podem colocar aí já, tá, pessoal? Estou fazendo a leitura aqui, vocês já vão respondendo aí. O 3 e o último, né? Vou deixar aqui na tela aparecendo. Vou deixar na tela aparecendo o 2 e o 3, tá? Que é o que para responder. O 3 é solo. Acho que o João falou isso, né, João? O que que eu posso fazer aí? Depositar os resíduos sólidos ou seja, lixo em local adequado ou denunciar a deposição de resíduos, né? Ou seja, pessoas estão fazendo coisas erradas, jogando lixo em lugares impróprios, eu posso denunciar. Ok? Ok, ok, ok. Posso ir para a próxima página? Ok. Se tiver ok, vocês me avisam, tá, pessoal? Para eu mudar de... mudar de tela. A Larinha já me deu um ok ali. Ok, a Laura também? Deixa eu ver quem mais. Ok, João? Beleza aí? Tudo certinho? o que pode ser solo mesmo? O solo pode ser depositar resíduos, lixos, né? Depositar os sólidos, né? No lugar adequado, depositar o lixo no local adequado. Você pode colocar aí. Depositar o lixo... Depositar o lixo no local adequado. Tá aqui na tela. Depositar? É, depositar. Tá aqui escrito, ó, na tela. Ah, depositar. Depositar o lixo no local adequado. Bom, agora vamos para a próxima. Pode ir escrevendo aí. Eu vou só... Aí. Vocês perceberam que eu tô com uma tela nova aqui? Alguém percebeu que eu tô com uma tela nova? Eu estou com o livro aqui na tela, gente. Hoje eu tô chique. Não, eu não tô escaneando. É o lixo, é o livro. Agora, relacione os números do quadro da página anterior ao recursos naturais. Ou seja, depois que você escreveu ali, né, o 1, que é madeira, o 2, que é água, e o 3, que é solo, você vai lá na imagem, naquelas imagenzinhas da página que tô mostrando aqui pra vocês, e você vai completar com o número. A primeira imagem se refere a quem? Ao solo, né? Porque eu tô vendo uma pá ali com areia, com terra, né? A imagem 2 se refere a água e a imagem 3 se refere a madeira. Não apaga não, Arthur, por favor, deixa o número aí. Por favor. Todos estão vendo? Eu já vou mudar a tela, Arthur. Não vai adiantar você fazer, porque eu já vou mudar a tela. Ok? Bom, pessoal, na verdade, a gente já tá finalizando então agora é um pouquinho mais de atividades, tá? A apostila já encerrou, nós já encerramos geografia, hoje foi a nossa última aula de geografia, tá? A próxima agora de vocês já é prova, que é quinta-feira, começam as provas. Então, só pra vocês relembrarem algumas atividades que já foram faladas anteriormente, por isso que se chama atividades a mais. vou compartilhar aqui com vocês essa tela, né? Aqui, ó. O que eu estudei? Durante todo esse tempo, né? O que você estudou? Tá escrito ali o que eu estudei. Leia pra mim, Laura. Vou liberar seu microfone. Você só lembra desligar seu ventilador aí pra não atrapalhar, fazendo um favor. Aí depois você liga de novo. Libera aí agora. O que eu estudei? Página 296. Neste capítulo, estudamos a exploração dos recursos naturais e suas consequências. Também refletimos sobre ações que ajudam na conservação do meio ambiente. Vamos relembrar? A exploração dos recursos naturais é importante, porém, pode causar danos ao meio ambiente, como desmatamento, queimada, erosão, poluição da água e poluição do sol. Boas práticas podem contribuir para minimizar os problemas ambientais do nosso planeta. Economizar água ao provar os breves e ao tomar banho. Economizar energia elétrica mantendo luzes aprovadas e incômodos que não estão sendo utilizadas e manter os eletrodomésticos desligados como não estão em uso. Reutilizar e reciclar materiais quanto possível e descontar corretamente os resíduos sólidos, ou seja, o lixo. Muito bem. Agora, aqui é alguns livros que eles indicam, sites, e aí vem aqui, atividades a mais. Já vou compartilhar aqui na tela para vocês. deixa eu ver se eu consigo deixar toda a atividade. acho que eu consegui. Acho que não, faltou a última aqui. Isso. Vou minimizar um pouquinho mais a tela aqui. Ah, não, aí ficou muito pequeno. Bom, tem que ser nesse tamanho mesmo. Vou lendo para vocês, vocês vão me acompanhando aí e respondendo, já colocando a letrinha aí, tá? Leia as frases a seguir e assinale com V para verdadeiro e F para falso. A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Podemos encontrar a água salgada nos oceanos e mares, a água doce nos rios e lagos, lençóis subterrâneos e nas formas de gelo e de neve. Sim, verdadeiro. Coloca o Vzinho aí, verdadeiro. o solo não é fonte, olha só, o sol não é fonte de luz e calor. Ele não aquece o ar, não gera energia e não é fundamental para o desenvolvimento dos planetas? Claro que não, né? É tudo ao contrário disso, isso mesmo, Lara, eu fui daqui você falando, entendi, é falso. inclusive, depois desse apagão que teve em Amapá e algumas casas já estão pondo, vamos dizer, umas placas de vidro em cima do telhado, umas placas em cima do telhado para captar a energia do sol, olha que interessante, para poder abastecer as necessidades dentro da casa. Então, sim, o sol é fonte de energia. O solo é onde pisamos e as plantas se desenvolvem inclusive as que utilizamos como alimento? Sim, verdadeiro, o alface é uma delas, se desenvolve no solo, o alface, tomate, algumas verduras que nos alimentam. E também temos as plantas, as flores, as árvores, tudo se desenvolve no solo, tá? Fala, Arthur. Imagina se aí tivesse a pergunta a gente come planta, a gente come folha. Sim, algumas folhas sim, planta não. Que bocado. Continuando lá. A vegetação não protege o solo, não fornece sombra e não melhora a qualidade do ar. Falso, né, gente? A vegetação, sempre que a vegetação é um dos, pode dizer assim, que é um dos fundamentais para a nossa sobrevivência. O ar é um elemento essencial para a vida. Quando o ar se movimenta, ele dá origem ao vento. Uma das maneiras como podemos percebê-los. Exatamente. O ar é uma maneira que nós percebemos, porque vem aquela brisa, né, no rostinho da gente, né? Então, sim, é verdadeiro. E aí, para finalizar a imagem, ele pede para que vocês reescrevam as frases, deixando elas verdadeiras. Bom, o que eu tiro ali da F? Que foi F? Eu tiro a palavra não. Só eu tirar o não dali, ela vai ficar verdadeira. Olha só como vai ficar. O sol é fonte de luz e calor. Ele aquece o ar, gera energia. É fundamental para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, só tira o nãozinho ali, pessoal. Para a gente poder ir mais rápido, o que você pode fazer ali? Dá um risquinho em cima da palavrinha não ali na frase. Depois, vocês reescrevem elas embaixo, tá? Só põe um risquinho onde está o não, porque você sabe que é assim ali, né? Na outra, olha só, a vegetação não protege o solo, não fornece sombra e não melhora a qualidade do ar. Como que eu vou deixá-la verdadeira? A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade de vida. Também só vou tirar o não dessa frase e vou deixá-la verdadeira. Ok? Mas vocês podem riscar, faz um risquinho ali no não e aí depois vocês passam a limpo. Ok? Só façam isso para você saber. Oi, Arthur, pode falar. Ai, que foda. Professora, eu só posso riscar os não? Sim, isso que eu estou acabando de falar, Arthur. Você risca o não para você não esquecer e depois que a aula acabar você escreve lá embaixo. Pode ser, tá? Tá. Mas toda vez que tinha uma dessa eu fazia um x. Eu e... Um x. Um x em cima da palavra. Também pode fazer um x, né? Se você não quiser riscar, pode sim. Olha só, o que você vai fazer aqui? Eu não quero escrever lá embaixo. Ó, você faz um x, assim, ó, bem bonitinho, não feio igual o meu, né? Mas você faz um risquino, não. Só para você não esquecer. Deixa eu te falar como é que faz um x de verdade. Não, não precisa porque eu vou dar de tela. É, ó. Isso, ó. Faz um x assim, ó. E aí depois... Aí depois eu reescrevo. Ok? Agora vamos para a próxima página ali. Página 299. Observe fotografias a seguir e escreva o nome dos recursos naturais que estão sendo utilizados. Depois assinale com um x se são renováveis ou não renováveis. Gente, lembrando, o que é renováveis? Renováveis é aquilo que eu posso renovar, né? Não renováveis que é tipo assim, ó, um copo de vidro. Eu quebrei. Deixei ele cair de cima da mesa, quebrei. Tem como eu renovar esse copo? Por mais que eu colhe a emendinha do vidro quebrado ali, vai permanecer. Ela não vai sumir. Ou seja, eu não consegui deixar como estava. Vai permanecer. Então, o renovável não. Você utilizou a água, ela vai ser reposta ali para você. Claro que eu tenho que usar com consciência, né, gente? Não vamos esquecer desse detalhe. Então, a primeira imagem ali é um recurso o quê? Água. É renovável? Sim, é renovável. Está ali, água, renovável. Segunda imagem. Formação vegetal. Ali é uma seringueira. Aquela árvore ali chama seringueira, viu, gente? É da onde tira a seringueira, né? A seringa ali, que está tirando, é tipo uma cola, que ela é reutilizada que ela pode ser, que ela é utilizada na borracha. É borracha isso aí, na verdade, né? Chama seringueira, árvore seringueira, da onde a gente extrai a borracha. Então, é uma formação vegetal. Renovável? Sim, é renovável. Eles tiram a cola dali da pele. Esse líquido, ele chama, é uma borracha, é uma cola, né? Parece, se eu não me engano. E aí você tira, espera, essa casca que eles estão tirando aí, ela vai ser renovada novamente, tá, gente? Por isso que é renovável ali, marca o xizinho, renovável. Agora, minerais. A última imagem que eu tenho ali é recurso minerais. É renovável ou não renovável? Não renovável. Por que não? Porque é um minério, ou seja, é uma pedra, eu vou quebrar, eu vou tirar de lá, ela não vai se formar de novo. Olha a imagem ali na foto que vocês estão vendo, ó. Não vai ser renovável novamente, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os desperdícios e da onde que eu tiro o produto para não perder. E na penúltima página? Na penúltima página, observe fotografias a seguir e escreva quais problemas ambientais elas representam, né? Queimada da vegetação, gente. Olha que dó. Nos últimos dias, nós vimos muito esse tipo de imagem lá no Pantanal, né? No Pantanal, acho que na Amazônia também, né? Nós vimos muito essa imagem triste aí, devastadora, né? A queimada da vegetação. Muitos casos, ela pode ser acidental. Alguns casos, igual aconteceu no Pantanal, teve crime, foi criminoso, mas em alguns lugares teve um raio que caiu e voltou o fogo de novo, tá? Eu estava assistindo o jornal. Oi, João, pode falar. Ô, prof, esse que você ouviu do raio, o meu pai falou que não é verdadeiro. Ah, não? Sério? Falou no noticiário nos jornais? E o meu pai é a chefe do Ibama, ou seja, ele trabalha nisso, meu pai. E é a chefe do Ibama. Ah, que bom saber, João. Ele falou que não aconteceu isso, não, porque acho que um raio não facilita tanto, tanto discussão enquanto está lá a imagem ali. Ah, não, não é essa imagem, não, João. Essa aí é uma imagem do livro. Não é imagem de lá do Pantanal, não. É que o que foi noticiado no jornal é que foi isso que aconteceu. Mas, enfim, né? Eu ouvi falar que pode ter sido criminoso também. Infelizmente, né? Algumas pessoas fazem queimadas para restaurar aquela parte ali, mas, às vezes, o fogo sai do controle. Ou até mesmo para poder aumentar a colocação. Uma nuvem, né? Formou uma carinha ali. Está vendo aquela nuvem ali? Parece uma carinha. Parece. Parece sim. Bom, continuando na última imagem. ali, na imagem B, eu tenho ali também uma cena muito triste, que é o lixo, né? Poluição do solo, né? Com descarte irregular do lixo. Tem gente que joga, né? E fala assim, ah, é só uma garrafinha. Só que se ele joga só uma garrafinha e o colega dele também joga só uma garrafinha, já são duas garrafinhas. E aí, cada pessoa que passar a jogar uma garrafinha vira isso aqui, ó. Aqui você pode ver que tem um monte de garrafa, gente. Tem um monte de garrafa aí. Ok? Oi, Arthur. O que você quer falar? Pera só um pouquinho que eu vou... Você quer falar, Arthur? Ah, Gabi. Oi, Gabizinha. Pode falar. Ah, já vou liberar, Laura. Fala, Gabi. É... Primeiro, do... da seringueira. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu estudei isso. Não faz tanto tempo, mas eu estudei sobre a seringueira e se eu não me engano, vem assim, eles tiram o líquido e com o líquido eles fazem a borracha. Isso. Só que, se eu não me engano, o nome do líquido é látex ou algo assim. Isso, é látex. Isso mesmo. Está corretíssimo. É látex. Bem lembrado. Eu tinha me esquecido desse nome. Parece uma cola, uma cola branca, né? Mas é látex. É isso mesmo. Corretíssimo, Gabi. Oi, Laura. Pode falar. Eu não estou conseguindo ouvir. O seu ventilador está ligado. Aí eu não te ouço. Eu não estou conseguindo falar desde a página de novo. de novo. Tá. Eu, na página 300, na letra A, eu escrevi incêndio florestal. Oi? Repete. Na página 300, da letra A, ali, eu escrevi incêndio florestal. florestal. Muito bem. Pode ser. Porque ele diz assim, observa a fotografia, a seguir e escreva quais problemas ambientais. É. É isso aí mesmo. Está correta também a sua resposta. Pode deixar. Não. Pode falar. E na página 299, eu escrevi seringueiras. Seringueira? É. Pode ser. É porque ele fala sobre o recurso, né? Que formação é essa, né? É vegetal. Por quê? Apesar dele ter colocado essa imagem, mas pode ser outro tipo de recursos também. Vegetal. Não só a seringueira que nos traz recursos, tem outros também. Mas pode deixar a seringueira. Eu vou aceitar. Tá? Na página 301, pessoal, é para vocês desenharem, tá? Fazer um desenhinho aí, tá? Para variar nosso tempo também já está acabando. Então, eu vou direto. Essa aqui é para vocês fazendo um desenho. E aí, eu vou compartilhar. Olha lá, ó. A Laura fez o desenho. Que legal. Na última página ali, que eu não pedi, mas eu vou compartilhar com vocês. Depois vocês podem fazer aí, porque o nosso tempo já foi. Vai cair. Então, é uma frase. O reflorestamento pode recuperar áreas desmatadas pelo desmatamento, ok? É a frasezinha que vocês vão montar aí depois, tá? Vou deixar aqui na tela. Depois vocês voltam aqui no finalzinho e vocês podem ver, tá? Ou fazerem aí, tá? Descobrir o segredo aí e fazer. Eu não sei o porquê, não está mostrando o tempo aqui, quando o tempo ainda a gente tem. Por isso que eu já... Eu sei que já passou, já é 43 minutos, já. Passou já, já vai cair a conexão. E aí... O meu tempo que está 43. Até amanhã, pessoal. Nós voltamos de novo amanhã. Nós só temos aula de história amanhã, né? Tchau, tchau. Beijinho para vocês. Tchau. Gente, tchau, tchau.